Eu tive uma ideia brilhante Posso abrir a boca, por favor, pra falar? Você tá querendo, falando que vai obrar pra revender, mas é tudo pra você Meus amores, tá uma confusão aqui em casa, sabe? Olha, vocês sabem o que que é? Eu escolho um kit na Black Fine lá Falo o nome Na chope, mãe, chope Tá bom, na chope Escolho uns kits de anéis, meus amores Pedras, cada coisa linda Tem borboleta, tem pulseira, correntinha Eu vendi joia no passado pros outros E você ficava também Sua comissão ficava tudo nas joias Fala a verdade, fala a verdade Eu tinha vontade de ter um anel Você não podia me dar, nem eu podia me dar Então o homem que me dava comissão Meus amores Deixa eu falar uma coisa pra vocês É um kit, meus amores 40 peças Dá pra usar o ano inteiro Ó, eu vou revender Então, meus amores Cada anel lindo Meu pai do céu A gente tem que filmar e mostrar pra vocês a minha compra Mas eu fico com os olhos brilhando assim Aquela coisa linda Aquelas pedras Ai, eu fico doida Querendo revender e comprar também Mãe, o que que a gente ia combinar de comprar só o tripé e a ring light? Isso aí Mas o de seu Meu namorado Meu noivo Ele vai comprar aliança Em casamento Ai eu compro Todos esses anéis O valor da aliança E a aliança vem junto Ixa Vai comprar aliança na relogaria Um preço desgramado Meu amor Eu já escolhi até aliança pra ele E o anel pra mim Olha Pulseira Anel da Estrela de Davi Gente, não se enganem Esse vídeo aí é pra me enganar e enganar vocês Gente Mas é pra cá pra vocês Esse vídeo é pra passar a perna Eu vou na casa de vocês Esse vídeo é pra passar a perna em nós Eu vou na casa de vocês Vender joia pra vocês Precisa bater palma no portão Toda linda Encantada Mas por que você tá deitada em cima de mim? Pra conversar com o povo Gostoso Se relaxar Por que você tem que conversar com o povo na minha frente? Foi o travesseiro Pra eles te ver também Eu não quero aparecer Eu nem gosto de aparecer Deita aí, meus amores Deita aí também Vamos conversar sobre as joias Ai, gostoso Ai, meus amores Falar pra vocês, gente Ela sente prazer comprando Ai, ela tava lá Só joia, vestida e sapato Mas nada, não Eu ia comprar uma ring light Ela não quer Ela quer comprar É anel Mas o que é ring light? A lâmpada, mãe Isso aí eu faço De tecido e cimento Coloco uma lâmpada no meio Faço uma rodinha Faz o anel de tecido e cimento De cano Eu faço uma rodinha de cano E põe a luz no meio Mais um anel de tecido e cimento Poxa, eu quero com pedras Pedras Enquanto eu trabalho Eu edito o vídeo aqui A bonitinha tava olhando essas coisas E depois ela faz musiquinha Falando que eu Que eu sou devagar O meu amor adiante tava fazendo comida Eu cheguei em casa Fiquei tão feliz Que eu cantei pra ela Mas a menina virou Numa onça Cobrada Ah, tá Você atrasou de mim? Eu não faço comida Mais nunca nessa casa É, a ladinha é assim Tem dia que tá animadinha Mas tem dia que se você for brincar com ela Só é prato caindo pra cima da gente Enquanto eu trabalhava Enquanto eu trabalhava aqui Você tava fazendo o que? Pensando em trabalhar Não Tá pensando em trabalhar Dá pra revender as coisas Ó, meus amores Eu vou mostrar Tava olhando anel Eu vou convencer Tava olhando anel Olhando anel Vai convencer ninguém Vai convencer as minhas do canal Desliga esse celular Que é um negócio bom Meus amores Eu trabalhei com joia Pensa bem na vida E eu vou revender Anel E ficar com tudo que você ganhar Não, eu já exclui os meus Eu exclui uns cinco pra mim Mas o que é o kit O kit é pra vender O kit não pode ficar Eu não posso comer o patrimônio Não é que vai vender É tudo bijuteria Seca é teu É teu De vender, de vender Não importa Bijuteria não Nós vende Fala pras pessoas Assim É barato Porque não tem garantia É bom Mas você não pode moiar É Dá essa garantia assim Não pode moiar Escreve no papelzinho Não pode moiar Não toma banho Com brinco Nem com anel Ah, é show Fica inventando essa história De promoção Só pra ferrar Vou lá, meus amores Vou mostrar pra vocês Tudo minha compra Teve um que eu peguei duas vezes Que eu não sei comprar direito A Jane vai ter que escolher um Vou mostrar a pouco Eu não vou pegar nada Vou mostrar Ai, meus Deus Minhas joias Pessoal Vamos comprar joia Anel Correntinha Eu não sei como é que a Jane Não gosta disso A Jane só quer coisa cara Pessoal Se fosse um celular Uma coisa assim Chique Né Ela comprou um fone de ouvido Pra ela Eu dei o meu pra ela Na verdade A Jane Tá me devendo um fone de ouvido Hein, chá Eu te dei o meu Então vamos lá Um anel feio De borboleta Vai, abre aí Pra ver Kit de joias atacado 40 peças folheadas Abre pro povo ver Pra eles verem Tem que convencer O povo que é bom Aí, ó Folheada Ó, tá vendo? Ó Tudo feio Uau É pedra Tudo feio Que lindo Aí E eu gostei Tem que vender Pelo menos 5 ou 6 Mãe, é só Aliança Abra aliança Tira uma aliança Gente, tem muita Não, mãe Não vai comprar só o kit Se for comprar Já que é pra revender Uma capinha de celular Coisa de útil Coisa útil Vamos lá Compra o da Jane Aqui, vamos ver Oh, meu Deus Não é pra de Vamos lá Vamos abrir aqui Olha que lindo Tá vendo? Ó, olha Coisa linda Anel, ó Olha só Que lindo Como é isso? A página Por causa da charla Que me deixa doida Eu não quero roupa Nesse Natal Eu já tenho roupa demais Pulseira, brinco e anel Eu Onde tá o site, ó Perdi tudo O cara de você Aí, ó Não sei nem voltar Pra onde eu tava Olha aí Gente Gente que não sabe Comprar as coisas É tudo Tem que esperar pelos outros Mesmo tendo dinheiro Presente de Natal Eu quero Olha que encanto Esse aqui, ó De noivado Esse Olha esse Chana Vem ver Você nem olha Olha aí Olha o design Desse anel Ó a pulseira Chana, ó Pra nós Põe no Natal Espia Forrou a cama Pra você Moço Vai aí Espia Tão vergonha Não tá gostando Disso não, hein Que tá empurrando a câmera E empurrando Respeita ele Ele tá falando Vixe dele Ele vai dormir no meio Da cama assim? Não, ô bonitão Cai fora Meu lugar aí Não, mas A gente tirou os lençol Tirou a coxa Meu amor Na hora que tirou Ele falou que se jogou Em cima da cama Antes de terminar de forrar Espia A folga desse gato Tão vergonha Rapaz Olha a cara dele Olha a cara Do safadinho Olha a cara Do malandro E soltou um pulo ainda Tava peidando? Tava Vixe Comprou comidinha Pra ele E ele Se soltou No dia seguinte Pra vocês Quando acontece Um imprevisto Que o chá Não para a bagunça Não tem umas coisas Não tem nada a ver Quando O pacote Rasga demais Quando o pacote Rasga demais Eu conserto Costurei Ficou bom, meu amor? Olha Fui abrir Rasgou demais Falei Vou consertar Tomar um chazinho Hoje eu fiz chá A gente tá gripada Eu também Café da manhã de hoje Bolachinha E o chazinho Se arrumando Penteei o cabelo Toda arrumadinha Aqui Sandália nos pés Pra fazer um vídeo De Natal Sou uma família feliz E aí Nós estamos arrumando Meus amores Pra gostar O nosso Natal Só o começo Isso é só o começo Dessa lingueza Aqui Vai melhorar Sabe por quê? Nós vamos receber Presentes Papai Noel Vai chegar E vai trazer Pra mim Um presente E outro pra chá Aqui já tá o saquinho Pra ele colocar Aí molecada Não se esqueça De continuar sendo bom Porque o Papai Noel Vai visitar a sua casa Talvez ele não leve Um presente Pra você Aquilo que você tá esperando Mas você vai receber Um presente dele Papai Noel Ah, mas quem é Papai Noel? Papai Noel é uma pessoa boa Que dá presente no Natal Quem é seu Papai Noel? Seu Papai Noel É aquele que te deu o presente Feliz Natal Papai Noel tá chegando Hoho Lindada Criançada Bonitada A gente fala Que negócio de bonitada Quem inventou isso? Lindada Quem inventou isso? Foi o Papai Noel Papai Noel, meu amor E se não eu falar desse jeito Com vocês Porque disse pra mim Que vocês é lindo demais E merece todo o amor do mundo Feliz Natal Que Deus dê paz Alegria Felicidade Muitos anos de vida Oh meu Deus Nós tudo vivos, gente Graças a Deus Aqui ainda Pra falar glória a Deus Aleluia Louvado Seja Jesus Cristo Poderoso Perdemos tanta gente Querida, meu Pai Mas estamos aqui Firme e forte Com a tua misericórdia Pra vencer Se for a tua vontade Em nome de Jesus Todos vocês, pessoal Feliz Natal, crianças Tô aqui, ó Crima Natalina Aqui, ó Já Feliz Natal Feliz Natal, sim Feliz Natal, sim Tá faltando dois meses, só E eu já tô desejando A gente me atrapal Gravar, gente Eu tô num clima Às vezes, falando Ela chega Dá aquele corte em mim Eu me arrumei Pra mexer Com o negócio de Natal Então eu tô num clima Natalino Eu mandei Eu mandei esse vestir Feliz Natal pra todo mundo Você nem o que fala Você nem o que fala Com a gente Né, Chau Não vou gravar mais hoje Nada de Natal Vou tirar a roupa vermelha Já tirei até o sapato Vou tirar a touca Não vou dar spoiler não Mas é muito bonito Mais uma chance Para amar Prendei Eu acho que tava desfocado Então põe ali Ela colocou pra mim assistir Que que eu assisto Mas eu tô com sono Mais uma chance Para amar O nome do filme É lindo Eu não vou contar não Vocês vão procurar É na Prime No Amazon Prime Gente No Amazon Prime Não vai tirar as fotos Mãe do Natal Acabei de chegar do mercado Meu amor Acabou o ovo aqui em casa Fiquei desesperada Tem que ir logo buscar A Jane e eu gripada Não tinha coragem nem de comprar ovo No mercado Não tinha pão Aí fica eu Eu de um lado E ela do outro Sem coragem nem de comprar ovo E pão Porque quando nós não tá boa Nós frita o ovo E comamos um pão Aí chegou lá Correndo no mercado A Jane falou Mãe Liga o carro Mãe Liga o carro pra nós ir Eu não aguento ir a pé Estou com febre Eu falei Ai eu também tô aguentando andar E a moto é muito fria É A moto ela não queria ir Que diz que vai pegar friagem Aí vai nós Correndo Mas é o carro O carro não quis funcionar Meu amor Porque a bateria riu Fui aí pra carregar Esperei, esperei Tentei Tentei Não deu nada Falei Vamos Já pede Que vai fechar tudo Aí eu comprei Trinta ovos Mas você quer fazer o mar Sair de perto de você Você faz isso Quinze reais Quinze reais O que? Quatorze e noventa Quatorze e noventa Quatorze e noventa e oito Quatorze e noventa e oito Sem ovo Não dá pra ficar Né meus amor Aí fomos lá Eu fui mais erros Falei Ai vou junto com você Sem muito sozinha Mas a Jane não queria ir Não gente Estava desanimada Mas vou deitar A Jane tá gripada E eu também Ela chegou gripe O Diceu chegou gripado Pelo gripe nós também Mas tá bom Nós estamos firme e forte Pra vencer Desistir jamais Vencer sempre Amém? Coisa da vida né Vou mostrar minhas compras Pra vocês Que eu tive que ir lá No mercado com a Jane Pena Jane Valeu a pena Correr no mercado Entrar na fila Pra entrar Comprar os ovos Massarela Pesenta E bombom Nós comprou Do mais barato Esse aqui É oito e Quantos Esse era oito e quarenta e nove E um creme dental Porque acabou Tá acabando o outro Mas só essa É Vamos comer então Chocolate E preparar alguma coisa Ai meu Deus O que a gente não vai Enfim Burguer Vamos fazer amanhã Gente Nem mostrou o pão Pra vocês Que a gente comprou Passe de dente E o que você tá fazendo Vamos ter o pão No mercado Deu vinte e seis Vinte e seis E trinta e seis Ó no mercado Só o ovo O chocolate E a pasta E na padaria Foi Quinze Eu acho Lava a mão Pra comer chocolate Gente Eu não gosto De repartir igualmente Porque daí Às vezes eu tô ansiosa Eu comeu tudo Na hora E depois eu fico sem Então eu acho que Tem que ir comendo aos poucos Nós resolvemos Comer pão Com presunto E mussarela E fazer hambúrguer Amanhã Se der tudo certo E é isso E a gente tava Comendo chocolate E sabe Quando a gente Não tá muito bem De saúde A gente fica Meio seletivo Com a alimentação Não é bom Tem que comer coisas Saudáveis Mas nem sempre A gente consegue Minha mãe tá passando Maionese no pão dela Vai colocar presunto Mussarela Que tá notinha Gente Esses chocolates São meus Por direito Tá ansiosa mãe? Não sei Não tô boa não Com gripada Deitada direto Minha linda Eita boiadeira Boiadeira Apaixonada No alto daquele morro Tem dois pilãozinhos De vidro Um bate Ou tu responde Diz mineiro Casar comigo Mineiro? Não Vou fazer certo No alto daquele morro Tem dois pilãozinhos De vidro Um bate Ou tu responde Moreno Casar comigo Tem dois pilãozinhos Mãe Leva o mar Para o baciar Tá esperando Você tá empatando O meu vídeo Vai fi Vai Você vai Nenê Você liguei Você vai Não deixe o seu filho Ser um calvão No alto daquele morro Tem dois pilãozinhos Leva o mar Para o baciar Tá esperando Você tá empatando O meu vídeo Milha Leva ele Para o baciar Tá esperando No dia seguinte Dia gente Olha só O que será Que vai sair Por aqui Isso mesmo gente Vamos fazer Hambúrguer Então para isso A gente vai utilizar Ovos Maionese Relmas Que é a melhor Tomate Presunto Mussarela O pão Então a gente vai fazer Um sanduíche Bem gostoso Para tomar café da manhã Gente Não sei se vocês gostam Desse tipo de sanduíche No café da manhã Mas O plano iniciar Era fazer ontem Mas não deu certo Mas aí vamos fazer hoje Bom dia Bom dia meus amores Um dia abençoado Para todos nós Abençoado pelo Senhor Jesus Cristo Nosso rei e criador Beijo no coração Eita Espera lá Eita mulher bonita Aí E aqui É nós Para vencer Coloquei alface de molho É daquelas que a gente plantou Tá bem bonita Meus amores Linda Maravilhosa Alface ainda E aqui tem o que Tomate Ovos E a carne A gente já temperou Tinha macetado o alho A gente vai fazer Tipo Um bife É gente Isso Presunto Mussarela Hoje é manhã Do hambúrguer Hoje nós vamos comer hambúrguer Pessoal Bem gostoso Natural Alface Tomate E é assim Porque nós estamos com gripe Já estamos melhor Graças a Deus Vocês estão vendo Como é que está Melhorou Bom dia Minhas gatinhas Maravilhosas Gatinhos Lindo Meninas Que vai vencer Aí só tem Gente bonita Olha O pessoal do canal Mãe Qual é o maior goleiro do mundo Ela perguntou Eu falei O Sutiã Ela falou Por que Eu falei Porque ele apara duas bolas De uma vez só Olha a minha cara De quem perguntou A chota piadiça Hoje pessoal Ela contou Mais outra Agora ela estava no Tik Tok Fazendo a propaganda Do café Vai fazer um sucesso Quero café Quero café Quero café Tem que fazer café A carne Para fazer o hambúrguer Passando aqui Para ver se Eu coloquei um pouquinho de sal É Quando gruda Um creminho No fundo Você tem que passar a carne Para ela pegar E ficar dourada E pegar todo o tempo Deixar no fogo baixo Porque acho que ela não cozinha direito Estou fritando o ovo Aqui está o jantinho Não veja Está parando no meio Do caminho Os hambúrguer Tem alguém me atrapalhando Desculpa Eu vou virar aqui Eu vou virar os olhos Para nós Pega lá a minha espátula preta Que está em cima da mesa A preta Tem que ser a preta Porque a preta Eu já estou usando Gente Estou finalizando o hambúrguer Já Só que esse negócio amarelo Aqui Gente É o ovo Que eu estava fritando o ovo Aí falei Vou aproveitar a espátula Parando A gente está Colocando a alface Gosto de alface Gosto Primeiras saladas Né É Agora não vai ser fit Né Por que Para nós ficar saudáveis O pão não é fit Começa Ah tá Nossa Fica todo lindão Comendo legumes Mas o legume tem pão Poxa Mas tem que comer também Só comer legumes Né Chão Quem vai enfrentar Uma vida assim Tem que ter uma mistura Brasileira Agora vamos pegar Ah Pois não está no farão Pessoal Que eu nem acredito Pessoal Parece que eu estou sonhando Tão difícil Conquistar esse pão Com o presunto Não senhora Quando compra o pão Não tem o presunto Quando compra o presunto Não tem a carne Hoje nós unimos os dois Não foi? Os dois não A família inteira né Esse é o seu É o meu Esse é o meu Ó O senhor fez um maior Para mim Sabe por que? Porque eu trabalho Com o corpo E ela com a cabeça Diz Diz o povo Que eu sou o pinto E ela o cérebro Mas eu sou inteligente Né chá? Diz o povo Que eu sou o pinto E ela o cérebro Mas você mesmo se queima né? Tu apaga e excrui isso chá Como eu sou a menina Você quer mais? É dois Mas o queijo Não vai derreter totalmente Não precisa Para onde ele vai Ele pode entrar assim mesmo Ô mãe O presunto vai ser só isso Tá bom Vamos colocar mais um pedacinho Que sobrou Ai meu Deus do céu Vocês estão vendo né gente Faz mal se comer Em muita quantidade Olha a delícia Tira a foto aí Fechando Em três Dois Um Uh E mordemos Em dois Três Dois Um Bora comer meus amores Eu vou falar sério agora Chega Hoje o rango Tá gostoso Mãe não canta Vou saborear Uma mordida Neste pão Eu quero dar Ô delícia De lascar Cantou bem? Não, não Não Tem vivido no musical né mãe É A vida não é fácil A vida Vocês sabem como é que é Não vou levar muito ela sério Não Não vai filmar eu Porque eu nem maio o cabelo ainda Só porque você fez um atraso Na hora que acordou Eu sou fácil Você O que que ia acontecer? Você foi correr Pra dar batom Ah o batom é de lei Meus amores Vai pra lá Esta noite Tive um sonho Que vocês Estavam tudo comigo E que eu tinha Completado Cem mil inscritos E nós Estava todos Festejando Quando acordei O sonho Estava se realizando Porque aqui no canal Tem gente maravilhosa Que está brilhando Eu consegui Fazer um verso Pra vocês Beijo Tchau 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 Tchau